Olá povo querido, gente abençoada, mais um momento Café com Fé, que Deus te abençoe e você tenha uma ótima semana. E eu quero compartilhar com você sobre esse texto sagrado do Salmo 121 que diz Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A importância de entendermos que existe um Deus acima de todos os montes, no alto e céus, tão distante, mas tão próximo de nós, quando nós confiamos e falamos com Ele. Ele, diz a Bíblia, quer socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei o que você está passando e o que está precisando, mas eu sei o que te apresentar para te ajudar a passar por esse momento difícil. Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso para te dar vitória e você ter uma semana de testemunhos maravilhosos para a glória de Deus. Ele é socorro bem presente.